Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde está acontecendo a entrega da medalha da 56ª Legislatura para o empresário Celso Antônio Jorge, que é fundador e diretor-presidente da Luz da Luas Calçados e o proponente é o deputado em sur, deputado estadual em sur. Celso, a emoção hoje, qual foi o filme que passou na tua cabeça, muito mais do que um prêmio, muito mais do que uma medalha, muito mais do que um troféu um reconhecimento pela tua trajetória, que é fácil e não foi fácil até hoje, né? Não, acho que não tem nada fácil, né? E agradecer o Isur, que ele é um batalhador pela nossa classe, né? E realmente a gente não esperava por essa medalha, né? Essa premiação. Mas vem coroar os 30 anos que a gente completa em outubro do próximo mês, dia 20. E reconhecer todo o trabalho, não só meu, de toda a nossa equipe, todo o time, sim. E ficar muito agradecido por isso, isso dá mais força ainda pra gente seguir o rumo e trabalhar, né? E que a gente é batalhador, de fácil não tem nada, né? Então, vamos pra frente e vamos receber isso aí, nos motiva ainda mais. Celso, eu gostaria que tu falasse qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, na hora que tu acordou, um dia chuvoso, previsão de temporal e tu vinha aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, na frente do Palácio Piratini. Qual foi o filme que passou na tua cabeça, lembrando desses 30 anos? Olha, esses 30 anos foram muitas alegrias todas e vir aqui também é uma alegria e a gente não poderia deixar de vir. Eu sei que essa chuva aí, a nós não atrapalhou em nada pra vir aqui, mas o pessoal todo do estado aí tem sofrido muito e a gente tem que ser solidário a eles também. E com o tempo a gente não pode fazer nada, vem lá de cima e a gente tem que aceitar todas as coisas da vida da gente e procurar sempre fazer o melhor, é o que a gente faz na fábrica nesses 30 anos de batalha e a gente valoriza muito o nosso pessoal, nossos colaboradores aí, que nós temos em torno de 1.200 colaboradores. Isso aí, essa alegria, eu quero dividir com eles também. Bom, Celso, como é que iniciou, como é que foi assim, há 30 anos atrás, tu era um jovem, como é que iniciou essa ambição, ou foi ao natural, como é que iniciou o início? Olha, eu venho da parte de couro, eu trabalhava num curtume de Santa Catarina, que era o Perdigão Couros e aí a gente foi gostando dessa atividade do ramo de couros e aí se pensou em fazer uma fábrica pequenininha de bolsas, a princípio que a minha esposa ia cuidar, aquela terra era bancária, vinha todo dia a Porto Alegre e aí acabamos montando a fabriquinha pequena junto com o meu sócio Delmar e para fazer 40, 50 bolsas por dia e a surpresa nossa aconteceu que em 6 meses de fábrica nós já fazíamos 400 bolsas por dia. Com quantos colaboradores tu começou? Olha, começamos há poucos, né? Meia dúzia, 10 funcionários. Passa de mil? Hoje tem 1.200 e tem mais novidades para frente, aí tem mais uma fábrica que está sendo feita em instância velha, que até 2025 são mil colaboradores lá. A gente sabe que tu é um empresário que gera muito tributo para a região, para os municípios, muita inserção social, emprego, renda e que tu traz também muita tecnologia, muita inovação nas tuas empresas. Quando tu iniciou, tu imaginou que tu chegaria nesse patamar que estaria hoje aqui na Assembleia, na Casa do Povo, em frente ao Palácio Beratini, sendo reconhecido como um grande empresário e também com uma visão social muito grande? Quando a gente começou, até comecei com as máquinas que uns amigos de fábricas, como o Via Marte, me emprestou, né? E aí foi indo, foi crescendo e a busca sempre por essas tecnologias foi à medida que o mercado foi ficando exigente. Então, para você ficar, crescer não é tão difícil, mas se manter lá em cima é muito difícil. E só se mantém isso com investimento em pessoas e o que tem de tecnologia no mundo, a gente traz para dentro das nossas fábricas para fazer um produto cada vez melhor, que a gente melhora ele a todo dia, né? Então, é uma trajetória bacana essa aí, a gente nunca imagina. Eu sempre digo que todo dia eu abro, quando vou indo para a fábrica, sempre vou contente, né? E todo dia eu estou abrindo uma fábrica nova de manhã e fechando a noite. Então, no outro dia eu vou com o mesmo entusiasmo do primeiro dia que eu comecei. Começa o jogo às sete da manhã. Celso, uma mensagem para as pessoas que te ajudaram de uma forma direta ou indiretamente, aos colaboradores, aos familiares, uma mensagem para todas as pessoas que fazem parte dessa medalha hoje. Olha, tem toda a minha família, a Isa, a minha esposa, a Isadora, a minha filha, o Henrique, meu filho, agora tem a Bárbara, a minha nora. E todos os nossos colaboradores, a gente tem um trato com eles como se fossem da família, né? Então, eu só estou aqui hoje, a gente é o que é, em função da... Diz que é da família Lua Calçados. Da Luz da Lua, isso. Isso, isso. Então, a gente só está aqui hoje em função deles, porque a gente sozinho não consegue, a gente vira um ermitão e não consegue nada. Então, essa questão que a gente tem esse trato, eu procuro sempre tratar bem os funcionários, remunerá-los da melhor maneira possível que a gente possa. E aí eles fazem acontecer, não é eu que faço, não. Bom, só me resta uma frase aqui do nosso hino rio-grandense, nós estamos em setembro, que sirvam as façanhas da medalha da 46ª legislatura para o empresário Celso Antônio Jorge, fundador e diretor, presidente da Luz da Lua Calçados de Modelo Antônio Terra. Muito obrigado. Obrigado. E a gente, todas as dificuldades que a gente teve, esse povo, esses nossos colaboradores aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma mão de obra, uma qualidade, uma dedicação. Então, tudo isso acontece em função disso, por eles, e a gente fica muito grato a eles e a gente sempre trabalha em conjunto com eles, todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente trabalhando junto, como sempre trabalhou, ficam mais fáceis, não tem tanta dificuldade assim. A gente só não quer que ninguém nos atrapalhe, dificuldade de mercado todos têm, mas isso é igual para todo mundo, o que não pode é coisas que a gente não está em condições de resolver, que vem coisas que são colocadas, extra-campo, isso realmente nos incomoda. O resto não incomoda nada, é vida longa, vamos para frente, isso aí. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde está acontecendo a entrega da medalha da 56ª legislatura para o empresário Celso Antônio Jorge, fundador e diretor, presidente da Luz da Lua Calçados e o proponente é o deputado estadual, o senhor. Deputado, primeiro, parabenizar, muito mais do que uma medalha, um reconhecimento pela trajetória de um empresário, de um ser humano que gera tributo, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, traz muita tecnologia e excelência para o setor. Exato, é um singelo, digamos assim, reconhecimento, se compararmos toda a história do Celso, da marca, da empresa Luz da Lua, de seus colaboradores, mas é a maneira que essa Assembleia, é que essa casa tem de reconhecer aqueles que prestam serviços pelo Estado do Rio Grande do Sul. Muito mais do que pelos seus funcionários, ele faz pelo nosso Estado. Se nós imaginarmos que uma empresa como essa poderia estar em Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Ceará, levando o seu recurso, a sua estrutura e, principalmente, o contexto social que o senhor muito bem destacou, que é a particularidade do setor calçadista. O setor calçadista, ele emprega uma faixa etária e uma faixa educacional que os outros setores não empregam. É muito comum que o setor calçadista empregue pessoas acima dos 50, 60 anos e, muitas vezes, com baixa escolaridade. E, quando uma empresa calçadista fecha seus postos de trabalho, encerra suas atividades, essas pessoas não conseguem se realocar em outros setores, como, por exemplo, que exige mais tecnologia ou mais escolaridade. Então, por todos esses fatores, reconhecer o Celso aqui é reconhecer cada um dos empresários gaúchos, dos milhares de empresários e empresárias gaúchos, que têm o seu olhar voltado a trazer recursos e, principalmente, manter o nosso Estado erguido, pujante e disputando espaço com todos os outros 26 Estados da Federação. Deputado Estadual, deputado Issur aqui, que sirvam às façanhas de Celso Jorge, que é o fundador e diretor-presidente da Luz da Lua Calçados, hoje aqui na Assembleia Legislativa de Modelo Autor da Terra. Muito obrigado. Muito bem. E vale destacar que eles transcendem a fronteira do Rio Grande do Sul, hoje estão no mundo. E é importante destacar esse dado também. A cada 40 segundos, no mundo, alguém compra um produto da Luz da Lua. A cada 40 segundos, em qualquer lugar desse mundo, alguém está adquirindo um produto da empresa, seja no Brasil ou no mundo. Isso demonstra que, para cada produto que é produzido lá nas suas esteiras, nas suas empresas, ele imediatamente é recolocado na mão das pessoas ou nos pés das pessoas, já que se tratamos do setor calçadista. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde está acontecendo a entrega da medalha da 56ª Legislatura para o empresário Celso Jorge, que é fundador e diretor-presidente da Luz Calçados. E o proponente é o deputado Issur, deputado estadual Issur. E o grande destaque nessa manhã de hoje aqui é Raizer Ferreira, que é vereador de Novo Amburo. Vereador, uma mensagem para um empresário que gera tributo, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, traz muita tecnologia para o setor calçadista. Bem, bom dia, Sérgio. Na verdade, o Celso da Luz da Lua, ele é um exemplo de empreendedorismo na nossa cidade. É uma empresa gigantesca que gera centenas e milhares de emprego, não só na cidade de Novo Amburo, também em todo o estado, que promove a valorização de seus funcionários e dos colaboradores, aqueles que trabalham com sua empresa. E passou por um momento muito difícil, quando teve sua fábrica, nos quase 24 meses, quase os últimos dois anos, incendiada lá por um acidente. E tem se reestruturado, isso não abalou a sua estrutura em desenvolvimento e venda e também na questão dos empregos na cidade, muito pelo contrário, continuou investindo, gerando mais empregos e também construindo novos pavilhões. Eu quero aqui dizer meus parabéns, Celso. Obrigado por estar em Novo Amburo, por não desistir da nossa cidade, por poder fazer com que o empreendedorismo, a geração de emprego e renda, possa vir para a nossa cidade. Por muitas vezes a gente conversando, ele fala sobre o quanto ele é apaixonado pela cidade de Novo Amburo e que continue assim. Muito obrigado, você merece não só uma medalha, mas muito mais que isso. Fica aqui o meu grande abraço por todo o trabalho que você faz para a nossa cidade. Vida longa, o empresário e fundador da Luz da Lua Calçados, Celso Jorge. Vida longa a todos, muito obrigado. Vida longa, muito obrigado. Eu que agradeço a entrevista. Estamos hoje na Assembleia Legislativa, onde está acontecendo a entrega da medalha da 56ª Legislatura para o empresário Celso Jorge, que é fundador e diretor, presidente da Luz da Lua Calçados. O proponente é o deputado estadual Issur e o grande destaque nessa manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa, prestigiando o evento, Leandro Sinzimbra, que é diretor da SIC de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos. Uma mensagem para o empresário que gera tributo, inserção social, emprego, renda e traz também muita tecnologia para o setor calçadista. Bom, em primeiro lugar é uma honra para a CI participar de um momento como esse, de um associado tão importante. Todos os nossos associados são extremamente importantes, mas de um destacado empresário como o Celso é uma grande honra para nós participar. Temos na Luz da Lua um exemplo, um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de dinamismo nos negócios que faz com que toda uma região se desenvolva. Não é só a própria empresa dele, mas o seu exemplo é o que motiva também essa homenagem, para que outros empresários também continuem lutando, continuem batalhando, para que nós tenhamos um ambiente de negócios mais saudável e profícuo. Bom, e também ele é um exemplo de empresário de resiliência que em momentos difíceis sobre se reinventar, né? Não, com certeza. A Luz da Lua tem uma história gloriosa, uma história de muita luta, de muito trabalho. É capitaneada pelo Celso, principalmente. Conseguiu chegar a patamares que poucas empresas, elas alcançam, né? E isso também deve ser saudado. É relevante. Que sirvam as façanhas do empresário e fundador, presidente da Luz da Lua Calçados, Celso Jorge, hoje recebendo aqui a 56ª medalha do Legislativo, que sirvam as façanhas de modelo ATDTA. Muito obrigado. Com certeza que sirvam essas façanhas de modelo para muitos outros empreendedores e que nós tenhamos muitas medalhas como essa. Entrega da medalha da 56ª Legislatura para o empresário Celso Jorge, fundador e diretor presidente da Luz da Lua Calçados e o proponente é o deputado Insur, deputado estadual. E o grande destaque aqui nessa manhã de hoje é a presença do prefeito Diego Francisco, prefeito de Estância Velha. Prefeito, uma mensagem para o empresário e também hoje também está com o empreendimento no seu município. O Celso é um grande empresário, referência nacional no segmento. Enquanto prefeito de Estância Velha, eu estou muito feliz pela homenagem que ele está recebendo, mas também porque Estância Velha foi a escolhida como cidade para receber a nova sede da empresa. É uma unidade com 10 mil metros quadrados, com mais de 100 milhões de reais de investimento, mais de mil funcionários e tudo isso já deve ser inaugurado agora em dezembro desse ano. Então eu quero aqui parabenizar, agradecer a confiança que a empresa, que a família teve em Estância Velha. Também parabenizar por essa rica homenagem, porque o Celso, como toda família, são pessoas diferenciadas, valorizam os funcionários e é isso que a gente precisa cada vez mais buscar, é empresas que ficam aqui no Rio Grande do Sul e também atrair novas empresas. Mas é o que eu sempre digo lá na prefeitura, mais importante do que atrair empresas aqui para o estado, a gente tem que manter as que a gente tem. Feliz mais uma vez porque está saindo de outra cidade, escolheu Estância Velha, a cidade com o qual eu sou prefeito, para então instalar a nova sede. Silvão Asfa Senha, Estância Velha e também Celso Jorge, fundador e diretor, presidente da Luz da Lua Calçados, aqui hoje com a medalha da 56ª Legislatura na Assembleia Relativa de Modelo a Toda Terra. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez parabéns Celso, equipe Luz da Lua, estamos juntos. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, onde está acontecendo a entrega da medalha da 56ª Legislatura para o empresário Celso Jorge, fundador e diretor, presidente da Luz da Lua Calçados e o proponente é o deputado estadual em Sul. E o grande destaque nessa manhã de hoje é a presença do Federico Blatch, Federico que é da Mercado Feiras e também da 0,360, não é isso? Zero grau. Zero grau. Federico, uma mensagem para o empresário que gera como tu, tributo, renda, inserção social e traz muita tecnologia para o setor calçadista. Não, ele traz muito mais do que tudo isso. O Celso, a empresa dele hoje, é modelo mundial. Ele tem uma maior que eu atribuo a ele, claro, com toda essa tecnologia, tudo que ele tem, a criatividade e a modelagem do que ele fabrica, o mundo está correndo atrás. Isso é um orgulho para nós, hamburguesos, gaúchos e até brasileiros. O Celso é uma referência como mecânico e hoje tu foi citado como autódromo, né? Que bela, muito feliz essa comparação, essa analogia que o deputado hoje e o Surcoque hoje colocou aqui para nós, né? Sim, sensacional. A gente é o autódromo para os grandes pilotos, que nem o Celso, pilotar lá dentro e fazer a divulgação e a promoção dos produtos dele nas feiras, aqui e no mundo. O Celso não é só um case como empresário, mas ele também tem muita cidadania e ele mostra também um DNA de resiliência, né? Que coisa boa isso, né? Isso é muito bom para nós todos, eu admiro ele demais, porque além de mais a gente é amigo do Celso e sabe o que ele passa para produzir aquela qualidade dos melhores sapatos ou se não o melhor sapato brasileiro. Nós temos aqui um depoimento aqui do Frederico, dizendo que tu é um case e que hoje o Insur foi muito feliz quando ele falou que tu era o piloto e ele o autódromo, né? E que os políticos, o mecânico... Antes disso eu disse o seguinte, o Celso hoje, ele não é isso que tu antes nos falou, aquele tecnologia, tudo. Ele é para nós, brasileiro, gaúcho e hamburgueso, um dos sapatos, isso eu digo com toda força força que a gente pode ter de maior criatividade, qualidade hoje brasileira. Não tem ninguém melhor. Tanto é que ele está fazendo frente sozinho no mundo apenado, o jeitão dele, calmo, está chegando lá. Porque não existe, digo, não é? Claro que atrás disso tudo vem a tecnologia, mas antes disso vem a cabeça dele. Porque é o melhor sapato e bolsa hoje brasileiro. Ligianinho, eu vou errar o nome, ele vai estar disputando com o Luvidão, como é? Luvidão, não, não. É verdade, isso é da índole. É Pelé, Ronaldinho, são boas sim, o natural. Celso, hoje tu recebesse a medalha, a medalha é um símbolo de reconhecimento aqui na casa do povo, é a maior honraria que pode o parlamento oferecer ao empresário. Mas esse depoimento aí, pô, chancela essa medalha hoje, hein? Não, o Fredão é uma pessoa muito bacana, carismática, mas ele exagera um pouquinho, a gente não é tudo isso aí não, a gente está sempre, todo dia melhorando e eu sempre digo, a única coisa que a gente tem medo não é dificuldade de mercado, mas sim perda de qualidade. E a gente briga todo dia na fábrica para melhorar e isso acho que é o que nos mantém aí crescendo, crescendo devagarinho, quietinho e vamos indo embora. A gente não quer ser o maior, quer estar entre os melhores, né? Isso é o nosso propósito e tem dado certo nesses 30 anos e aí a gente vai programar os próximos 30 e vamos desse jeito, para que mudar se assim está dando certo, né? Federico, podemos dizer que o talento, a criatividade, a inovação, a tecnologia são senequanon, mas o oxigênio mesmo é a humildade, né? Sem dúvida, eu nunca vi, eu nunca vi um grande homem não ser humilde. E olha que fui, meus primos eram diretor de um dos maiores empresários brasileiros, que era o Antônio de Moraes. Então, eu me dava com ele, por causa dos primos, a simplicidade que é que faça o sato. Verdão, você? Lá no Vale, nós temos, para mim, o maior, humilde de todos, o Sr. Hernani Reiter. Ele está com 90 anos trabalhando, entidade, agilhando sapato e está aí. A humildade é que faz também o grande homem. Você está aí em Novo Hamburgo, ele está na padaria com a gente comprando carne, brincando, levando nosso churrasquinho para o final de semana, que a gente é mais ou menos vizinho também em Novo Hamburgo. Bom, vida longa essa grande homenagem de hoje aqui, a medalha e hoje também o depoimento aqui do Federico, chancelou essa manhã de hoje. Vida longa a todos, muito obrigado. Obrigado. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, em frente ao Palácio Piratini, um dia londrino, onde está acontecendo a entrega da medalha da 56ª Legislatura para o empresário Celso Antônio Jorge, fundador e diretor-presidente da Luz da Lua Calçados, o proponente é o deputado estadual Issur Coque. Eu tenho honra e prazer aqui de receber, nesse final de manhã aqui, um final de manhã londrino, em pleno mês de setembro dos gaúchos, Henrique Antônio Jorge, diretor de operações da Luz da Lua Calçados. Henrique, a emoção hoje de ver o empresário, o pai, o amigo, o chefe de família, hoje o cidadão Celso Antônio Jorge, recebendo muito mais do que uma medalha, um reconhecimento pela sua trajetória como empresário, como ser humano, que é a maior honraria que esse parlamento entrega, esse reconhecimento muito mais do que a medalha. Bom dia. Como o senhor falou, é um motivo de orgulho a gente ter um pai, um empresário, um chefe, uma referência para todos nós que estamos ao lado dele todo dia. Então, é um motivo de muito orgulho, uma homenagem muito bacana proposta pelo deputado Issur, que demonstra toda a força do nosso povo, do nosso trabalho, e que acredita sempre no povo gaúcho e na geração de emprego, que é muito importante. Continuamos aqui com Henrique Antônio Jorge, diretor de operações. A emoção de ver muito mais do que o empresário, muito mais o que chamou a atenção dele hoje aqui, de todos os feitos dele, de todas as façanhas dele, esse sentimento em relação à família e aos colaboradores. O que mais chamou a atenção hoje aqui não foi os grandes feitos, mas essa relação que ele tem com a família e com os colaboradores. Isso sempre foi um pilar do nosso negócio e da nossa família, o respeito por todos, a valorização de todos que estão com nós. E ele é o nosso exemplo diário, tanto como pai, como pessoa, como empresário. Espero que ele possa seguir inspirando todos nós e nos dando lições como a de hoje para que a gente consiga seguir cada vez mais fortes e unidos nessa trajetória. O vereador de Estância Velha hoje aqui, Jacob Henning, uma mensagem para o empresário Celso Jorge. Bom dia, Celso Jorge. Temos que deixar aí os nossos reconhecimentos pela grandeza, pelo empreendedorismo dele, por tudo que ele faz, porque hoje ser empreendedor é um ser corajoso. E eles estão muito bem sucedidos e muito bem acolhidos em nossa cidade agora, inclusive com a aprovação pela Câmara Municipal também, de incentivo fiscal e tudo mais, para que consiga cada vez ter mais sucesso e ser mais bem sucedido. Obrigado. Deputado Joel Ville, deputado estadual, hoje aqui prestigiando aqui mais do que uma homenagem, muito mais do que uma medalha, um reconhecimento ao empresário que gera muito tributo, emprego, renda e também que gera muita inserção social, podemos dizer que é um reconhecimento. Sem dúvida, uma homenagem bastante importante ao empresário Celso, empresa Luz da Lua. Afinal de contas, uma empresa que gera mais de 1.300 empregos diretos, mais os indiretos, praticamente são 2 mil pessoas que tiram o seu sustento, né? Dessa grande importância, dessa grande empresa, reforça a importância do setor no estado do Rio Grande do Sul. Setor esse do Correio Calçadista, que emprega diretamente e indiretamente mais de 300 mil pessoas no estado. Então, vai o nosso reconhecimento, a homenagem, justiça, homenagem muito justa e vai o nosso reconhecimento de quem movimenta esse país, esse estado e as nossas cidades e quem empreende. Então, por isso que nós temos o desafio de criar sempre ambientes favoráveis para que as empresas possam seguir crescendo e esse é um grande exemplo, a Luz da Lua, um exemplo positivo do Brasil que dá certo. Deputado, podemos dizer que hoje a medalha da 56ª legislatura para o empresário Celso Jorge, que é fundador e diretor-presidente da Luz, da Lua Calçados, é mais do que justa e que sirvam as façanhas dele hoje aqui no Parlamento, é o uso de modelo a toda a terra. Sem dúvida e é um reconhecimento a todo o setor. Essa homenagem é muito justa. Grande abraço a todos. Música A CIDADE NO BRASIL